Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal do The Ascent Channel E hoje trazendo pro canal a nossa série de Lego Harry Potter A gente tá no nosso nono episódio Então vamos continuar aqui Sempre dando umas cortadas pra não ficar tão longo E resumir pra vocês Voltei galera, vamos continuar aqui A gente vai aprender uma magia nova provavelmente Hum, que viadão Desarmar as varinhas Beleza Deixa comigo, deixa pra mim Ah tá, não pode passar da linha vermelha, isso eu lembro Mais uma aqui Fala abraço, você também, seu trouxa Não gostei de você, você é muito magrelo Felipe ali Que bosta Vai tacar certo Isso Pronto, agora é o Ron Vai Ron, vai, vai, vai Vai mais um ali Isso Ron, vai Desesperado pra atirar também Lá Mais um, só mais um Concentra Pronto moleque Isso aí Acaba Acaba Essa parte é muito épica do filme também Confronto entre o Harry Nossa Não lembrava dessa parte Do Harry e do Malfoy Pira da puta Toma um golpe aí Toma um golpe, toma um golpe Isso aí Pensando aqui Pira da puta Ah é, vai bater em mim mesmo Ah, mas ia ao caralho Nossa Eu tô apanhando Mira Tira Tomou Trouxa Vai Vai Vamos lá Ah tá, ele vai pro lado Ele vai tacar Filha de uma Preta Toma essa também Não Taca certo Eu acertei essa Aí Aí Vai 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 Ai Eu não vou perder Acabou Era pra ele ter caído agora Mas tudo bem Prender mais uma magia Desarmar Vai Vamos logo Experiar Vixe Da onde ele aprendeu a fazer isso Hum O Harry falou com cobras Isso é magia das trevas Hum 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 Aqui atrás do Malfoy Aí ó A gente conseguiu isso também Consegui falar com as cobras Sempre cortando essas partes aqui galera Pra não ficar tão comprido o vídeo Falou Voltamos galera Vamos aqui então Não Não É pra entrar aqui Ô seu burro Tá Foda-se Vamos entrar Tá agora Eu vou ter que falar com cobras Ai caralho Tá Tá Vamos falar com a cobra aqui Não Agora não fala comigo Tá Vamos montar essa porra aqui Wtf Colocar aqui Ah tá Nossa O que ele tá fazendo Na casa da sonserina ali Monta certo Porra Monta certo Não Tem outra parte aqui Tem a cabeça Pronto O que você tá atirando aí ô moleque Ele foi embora Que estranho Vamos atrás do Malfoy Tá O que tem que fazer aqui Nossa O que esse cara tá fazendo aqui Aqui é a sonserina Tá certo Ixi Tô vendo o que a gente vai ter que fazer aqui já Não atira nesse moleque não Coitado Tá A gente tem que destruir essas porras loucas aqui Tem uns peixinho aqui Oh louco Era só entrar aqui Só Sonserina pode entrar ali É Só a sonserina mesmo Vamos subir aqui Mas já abriu essa porta aqui Não sei porquê Olha que bugado Era só pra ver mesmo Vamos voltar então Vou dar umas cortadinhas básicas Voltei galera Mais uma vez Vamos aqui então Menininha Ah vai ter que fazer poção Coisa chata do caralho Vamos procurar as cositas Uma foita aqui também Safada Não Aqui tem alguma coisa Sabia Safadinho né Seja esperto né Daqui moleque Pega Pega maçã Pega essa moeda aqui Sempre é bom né gente Mercenário do caralho Eu sou Tá Tá agora falta uma peruca Vamos pegar esse cara aqui Não Não dá pra pegar esse cara Tá tem que fazer alguma coisa aqui Sabia que eu ia ter que pegar a peruca Olha lá ele vai dar a peruca Viu Viu Tá agora falta a cereja Acho que aquilo é tipo uma cereja né Então vamos aqui Vamos dar uma procurada Uma vasculhada de leves Não dá minha perla não Que estranho Olha lá Nossa se for isso Nossa sou muito cagado Pega a cereja Vambora Sou muito cagado Tá A gente vai se transformar em pessoas diferentes Todo mundo Tá Tudo muito da hora Você também Você vai se transformar Na Hermione A Hermione Vai se transformar No Hermione Que bosta Tá Vambora Vamos lá Acho que dá certo Sou muito pro Que isso Tá Acho que era pra abrir aqui Né safado Acho que é do outro lado É do outro lado Só tem a poção moleque Que porra é essa Eita É sério isso Que não era Tá Tem que ir embora Cortando galera Ah tá Pronto Voltamos galera Aqui Agora a gente tem que Ser reconhecido aqui Pelo quadro Como sempre né Ah que bosta Eu tô ligado Que tem alguma coisa Aqui Tá Liberamos o Harry Blue shirt Camiseta azul Vambora aqui então Não cai Não cai Quase que eu caio Beleza Nossa Eu lembro dessa parte Quando eu jogava no meu Xbox Bons tempos Cara Roubaram Tá Cadê o Hermione Que na verdade é o Rony Nossa Nem vi Mas tudo bem Eu vou chutar É Eu nem tinha visto Tava indo em outro lugar Tá Agora é sem erro Nossa Como alguém consegue errar isso Meu Deus O Iron É Hermione Isso aqui é o Rony Tá Isso serve pra que Exatamente Pra nada É só pra pegar A Hermione Cat Então Vamos continuar aqui Te ajudar Cara Muita lógica Isso Tá Vambora Ah Isso é muito fácil É isso aí Vai para Viu Vai menina Vai embora daqui Tá O que é pra fazer Sobe Ela não sobe Tem que entrar aqui Ah tá Hum Vai dar Carganeiro Nossa Que estranho Tinha Dorgas Tinha Dorgas Ali Tá Vambora Vai Tá Onde a gente foi parar Velho Tá Acho que aqui machuca Não Não machuca Vamos lembrar Tá limpadinha aqui Tudo tem seu propósito Eu acho É Tudo tem seu propósito Beleza Gira 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 Tá Ou não Ah tem sim Ah a gente vai fazer um caldeirão De novo Já tem o caldeirão pronto Já Nossa Essa parte é da hora Tá bom Agora falta das privadas Eu acho Aquela Vamos ali Vai Direito Vai Acho que eu fiz cagada Acho que é por aqui Não Eu não devia ter feito isso Eu devia ter feito isso Quando eu tava em cima da privada Tá certo Vai Vai Acho que era isso Tá certo 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 Isso aí Muito lógico A gente coloca uma água ali Uma flor que tem no banheiro Simples A gente monta o negócio Nossa que lógica hein Gostei da lógica Ninguém cagou ali E se eu tomar maçã Legal 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 Então Falta o cabelo Que eu vou pegar esse cara Bem óbvio né Tá agora a gente bebe Nossa Nossa Ela veio uma gatinha Que bosta Legal Agora dá pra entrar ali Bacana Bacana Ah só que sempre tem alguma coisinha né Tá vamos usar nossa magia pra esplantar as folhas As folhas das plantas E mover esse negócio pra lá Tá Tem gente que me pergunta se eu vou fazer a Lego Harry Potter dos 5 ao 7 Claro que eu vou fazer Depois que eu terminar esse Eu já vou cair de Eu ia falar cair de boca Mas fica muito estranho Cair de cabeça na No outro jogo No outro diagonal né Nossa que lógico Eu não entendi o que aconteceu Eu tenho que acertar esse bagulho Acerta 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 Não Só tocou música Tá e agora Ah tá Só que Acerta ela Acerta Acerta Vai aparecer aqui agora Aí acertei 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 Acerta Acerta Não Acerta Isso Agora você vai aparecer aqui né Tomara que me ajude Porque ele nunca me ajuda Ah tá Ele vai parar A água Isso aí cara Eu gostei de ver A única vez que ele ajuda Gente Tá Tá Vamo lá Vem correr Nossa que que é isso Ó menino Cega aí A poceta Nossa ele é muito de mal Matou a cobra Ou quase isso Tá aqui a sala da Nossa cara Nossa como eu vou fazer pra ele não cair Pra ele cair quer dizer Que porra é essa Vamo montar Vamo montar Acho que não faz parte da história Mas foda-se Quadro? Não É o quadro Ah só salveu moleque Só Tem que ir aqui Só que a gente precisa dos olhos da cobra Então a gente tem que fazer alguma coisa aqui Legal que tem um peixe fora d'água E ele vai querer ir no aquário A gente pega isso Tira os olhos Coloca na cobra E fala com a cobra Abre aí cobra Aí pronto Corre Corre Hum aranhas Ha Compreendeu mais um level aqui Pera Tá vamo aqui Estudante Em fer Perigo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Lego Harry Potter Nosso novo episódio Like favorito pra ajudar a divulgação desse vídeo Pra deixar o Bruno aqui feliz E pro canal continuar E pra nossa série continuar Então é isso Um abraço pra vocês E Falou Tchau 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 Obrigado.